Oi pessoal, tudo bom? Eu tô fazendo esse vídeo pra compartilhar com vocês alguns dos planos que eu tenho pra 2013. Como eu já falei em alguns outros vídeos, eu vou ter um pouco mais de tempo em 2013 e esse tempo eu quero investir nos meus canais de produção. Eu não falo canal como canal do YouTube, eu digo canal como veículos de produção. Como vocês sabem, eu tenho um site, eu tenho este canal no YouTube, eu tenho um podcast, o 99 vidas, eu tenho uma fanpage no Facebook, eu tenho um plano de escrever um segundo livro, enfim, eu tô com vários planos de coisas pra fazer e eu acho que em 2013 eu vou ter tempo pra... não todos, mas pelo menos eu vou conseguir colocar uma boa parte desses planos pra frente. Incluindo alguns projetos que há muito tempo me sugerem fazer, mas eu simplesmente não tinha tempo. E tem também alguns projetos que vocês já conhecem, mas cuja frequência não é tão constante quanto eu gostaria que ela fosse. Um exemplo disso é o próprio Daily Vlog. O English Challenge também é outro. E agora, mais recentemente, o Portuguese Challenge, que vocês, aparentemente pelo número de views que o vídeo recebeu, vocês gostaram. Então, é mais um produto, vamos dizer assim, que eu quero trazer pra grade de programação do que eu faço. E se tratando de projetos novos, tem uma coisa que vocês me pedem há muito tempo, e eu já estudei a possibilidade de colocar o pé nesse mercado, vamos dizer assim, mas eu me senti um pouco desmotivado porque eu achava que já tava meio saturado. No caso, são os vídeos de gameplay. Uma coisa que me chateia nos vídeos de gameplay que eu já vi, nos canais de gameplay que eu conheço, que eu tenho muitos brothers que fazem isso, ninguém fala dos jogos que eu joguei quando eu era moleque. Se você acompanha o 99 Vidas, você sabe que Nostalgia Gamer é uma coisa que faz muito parte da minha personalidade. E quando eu passeio pelo YouTube e eu vejo os vídeos de gameplay, eu não vejo nenhum canal que atende a isso. E eu imagino que eu não sou o único a julgar pelo sucesso que o 99 Vidas tem tido nos últimos meses. Como muita gente me sugeria fazer um canal de gameplay, eu começo agora a estudar a ideia de fazer algo que eu não vejo mais ninguém fazendo. É capaz que tenha alguém fazendo, mas eu pelo menos não conheço. Então eu pensei, se não tem ninguém fazendo isso que eu gosto, por que eu mesmo não fazer então? Então eu tô planejando fazer um canal de gameplay voltado pra jogos antigos. Eu comecei a estudar isso com alguns brothers meus, desse mercado de vídeos de gameplay, e eles deram a maior força, falaram o que eu devia fazer mesmo, justamente pelo motivo de que essa minha necessidade não tá sendo satisfeita pelos canais que já existem. Então é um bom motivo, é um bom motivo pra você mesmo fazer o seu próprio conteúdo. E eu sempre acreditei nisso. No caso, o 99 Vidas, que é uma ideia minha e do Jurandir Filho. A gente fez esse podcast justamente porque não tinha um podcast semelhante falando exclusivamente de jogos nostálgicos, que é uma coisa que tanto eu, quanto ele, quanto o Evandro, que é um outro participante, quanto o Bruno, são coisas que fizeram muito parte da nossa infância. Então a gente fez o podcast justamente pra atender isso. E essa filosofia vai se estender aqui pro meu canal, no caso, nessa questão de canal de gameplay. Eu já recebi essa sugestão muitas vezes mesmo, e eu inicialmente rejeitei porque eu achei que canais de gameplay, já tem muitos, entendeu? Já tem muita gente fazendo isso, já tem muita gente bem sucedida, famosa, ganhando dinheiro, ganhando público, fazendo isso, e eu não queria colocar o pé na área deles, digamos assim. Só que os brothers meus, que são dessa área, falaram, cara, não tem nada a ver porque, tipo, mesmo os vloggers brasileiros não foram eles que inventaram os vlogs de gameplay. A gente se baseou em outros que a gente viu, e a gente quis falar porque nós temos algo a falar em relação a isso. E eu sempre acreditei muito nisso, como eu falei. Se você tem algo a falar, e você tem os aparelhos pra você mandar essa mensagem, no caso, uma câmera, um computador, uma conexão com a internet, eu sou muito a favor de você fazer isso, de você ir atrás e você produzir o conteúdo que você gostaria de ver. No caso, no HBDTV, no meu site no HBD, no 99 vidas. Tudo isso é fruto de eu tenho uma necessidade em questão de entretenimento, e eu não tô vendo isso sendo cumprido em outros locais da internet, vou eu mesmo fazer. Então, nesse espírito, eu quero anunciar pra vocês que eu estou estudando, a partir de hoje, um canal de gameplay. Eu não sei se eu vou fazer um canal separado, ou se eu vou simplesmente trazer um vlog de gameplay aqui pra dentro do meu canal, que já existe. Que eu acho até que talvez seja melhor, porque seja mais fácil de gerenciar. Esse é um dos motivos pelo qual eu tô fazendo esse vídeo. O que vocês preferem? Se vocês... Você é um dos caras que me sugeriu muito eu fazer um canal de gameplay. E eu já deixo claro que eu me interesso mais em jogos antigos. Isso é o que fala mais comigo. Eu jogo jogos atuais, mas eu não falo tanto porque isso não é o meu coração, digamos assim, pra ser bem piegas mesmo. O que eu curto mesmo, o que me faz lembrar dos meus tempos de infância, o que me dá muita alegria mesmo. Eu sei que, cara, tá muito guia essa mensagem, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. O meu... Na minha alma, o negócio são joguinhos antigos e é por isso que eu quero fazer um canal de gameplay de jogos antigos, porque eu sei que tem gente aí do outro lado dessa tela que também curte isso. Então, o motivo, como eu falei, pelo qual eu tô fazendo esse vídeo, eu quero perguntar pra vocês. Em primeiro lugar, o que você acha de eu iniciar um canal, um vlog separado, ou um vlog que mesmo no meu canal já existente, de gameplay de jogos antigos. A segunda pergunta é se você, como telespectador, e é muito estranho usar esse termo telespectador, porque, cara, é foda como o YouTube e as internets, redes sociais, eles permitiram que pessoas comuns tenham um veículo de comunicação audiovisual que antigamente a gente só... Só tipo Gugu, Faustão, A Xuxa, só esse tipo de gente, esse tipo de calibre de pessoas tinham esse veículo pra falar com as massas em vídeo e áudio. É muito foda que nós, pessoas comuns, temos isso agora e a gente desenvolve um pequeno público que gosta do que a gente faz e que se comunica com a gente, que dá feedback, que a gente é muito mais interativo do que a televisão jamais poderia ser. Mas, enfim, você, que é o meu telespectador, você preferiria um vlog aqui dentro desse mesmo canal no qual você já tá inscrito ou que eu criasse um canal à parte, só dos vlogs de gameplay? A vantagem de simplesmente colocar todos os vídeos aqui no meu canal é que seria muito mais fácil de gerenciar isso. A vantagem de ter um canal separado é que se você não curte os vídeos de gameplay, você não precisa recebê-los no seu feed sem ter interesse de assisti-los. Então é isso aí, esse vídeo tá ficando muito mais longo do que eu planejei, mas eu acho que é isso aí. No geral, eu acho que 2013 vai ser um ano foda pra caralho. O simples fato de eu ter um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de dinheiro em 2003 tornará possível que eu invista um pouco mais aqui no YouTube no meu canal desculpa no YouTube e no meu site também que assim, eu tenho meu emprego eu estudo e tal mas eu acho que o meu foco de energia mesmo de, assim eu me sinto mais feliz produzindo esse tipo de conteúdo pra internet do que eu me sinto trabalhando por exemplo. Quem sabe um dia o meu emprego com muitos brothers meus aqui no YouTube será fazer vídeos pra vocês. Seria foda se esse fosse o caso porque eu poderia estar aqui sentado na minha cadeira de cueca falando com a câmera e pagando minhas contas só com isso seria foda mas enfim e é isso aí gente eu só queria deixar e é isso aí gente eu só queria dizer pra vocês que em 2013 se tudo e é isso aí gente eu só queria dizer pra vocês que em 2013 do jeito que pelo andar da carruagem eu vou ter muito mais tempo livre e esse tempo livre eu vou dedicar na produção de conteúdo aqui no meu canal. Como vocês podem ver se vocês acompanham aqui o canal com frequência ou o meu site eu já estou produzindo muito mais nessas últimas semanas porque eu estou de férias e eu estou tendo mais tempo e mais pique de fazer vídeos e textos e tudo mais mas enfim eu acho que 2013 vai ser um ano foda pra gerar conteúdo aqui e eu queria saber a sua opinião então por favor sinta-se à vontade pra falarem na caixinha de comentários eu vou ler todos os comentários caso você pense que não eu leio cada um dos seus comentários sem exagero cada um deles eu recebo no meu celular e eu sempre leio eu não respondo todos obviamente porque não há tempo eu acho que nenhum vlogger jamais vai poder responder todos os comentários até porque tem muitos comentários que não se rendem a uma resposta propriamente dita mas caso você tenha essa dúvida sim eu leio todos os seus comentários e eu já li o seu sem dúvida alguma então é isso aí gente um abraço e até a próxima a próxima Vamos lá.